Então, eu quero registrar muito enfaticamente esse ponto. Nós não podemos abrir mão de ter uma política de meio ambiente com uma governança colegiada e participativa que assegure à sociedade o dever direito de participar. O que a Constituição é clara no artigo 225 é a obrigação do Estado proteger o meio ambiente e dever da cidadania. Essas duas questões precisam de andar juntos, sobretudo nesse momento em que as liberdades e o meio ambiente estão sendo duramente atacados no Brasil.